Falando agora sobre a campanha do Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Olha, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença corresponde a 27% dos tumores malignos no país e por isso toda prevenção, todo cuidado não é exagero. Tati Simo preparou uma matéria especial pra gente. A exposição ao sol é importante pra saúde desde a infância. É o sol que nos ajuda a produzir a vitamina D, importante pros ossos, por exemplo. Mas como tudo na vida, o sol também deve ser apreciado com moderação. É justamente com esse objetivo que no último mês do ano, o câncer de pele é pauta para o Dezembro Laranja. Segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, a incidência em Três Lagoas é alta e segue a tendência nacional. Embora nós não tenhamos ainda uma estatística do município, como nós fazíamos e fazemos as campanhas há mais de 20 anos junto com a SBD e tinha o atendimento, o dia D do atendimento era sempre em dezembro, Então a gente tinha essa estatística das pessoas que tinham aquela demanda espontânea, né? Do número de casos. E a gente via, correlacionava com todo o atendimento que é feito no Brasil inteiro, que era mais ou menos igual no Brasil todo. A Sociedade Brasileira de Dematologia faz uma série de recomendações para quem fica exposto ao sol. A primeira delas, o clássico protetor solar. O produto ideal precisa ter no mínimo um fator de proteção de pelo menos 30. E o mais importante, voltar a aplicar o protetor solar a cada duas horas. Manter a pele coberta por tecidos de algodão ou até mesmo aqueles tecidos que já vêm com proteção solar também são essenciais. O principal de tudo, os cuidados com a nossa pele devem ser diários. Afinal de contas, o câncer de pele é resultado da exposição cumulativa da nossa pele aos raios solares. Três, chamando a atenção do que realmente causa o câncer. É a exposição em excesso. Às vezes a pessoa diz, ah, mas tomar sol é bom. Claro, é ótimo. Vai ajudar você a produzir vitamina D. Mas o sol em excesso é que vai lesar as células, vai lesar o DNA das células e vai causar o câncer. Então, quanto mais sol você toma ao longo da sua vida, mais chance tem. Quanto mais clara a sua pele, mais chance você tem. Se você tem história na família de pessoas, mais chance você tem. E ter câncer não melanoma e também, se você tem história de melanoma na família, pior ainda. Em Três Lagoas não tem praia, mas tem rios. E sol, muito sol. Você tem o hábito de usar protetor solar, usar chapéu para cobrir o rosto, roupas que cobrem os seus braços, o colo. Você cuida da sua pele? Cuido sim, principalmente em Três Lagoas, que é um sol quente danado, né? Então, eu uso protetor solar, toda vez que vou trabalhar, tem que cobrir os braços, porque o calor aqui é demais. Se não cuidar não, se queima. Sim, todos os dias eu uso. Não uso roupa que cobre, mas outro protetor nos braços, no rosto. Não uso nas pernas, o que deveria, mas uso no braço e no rosto. Depois você lembra de reaplicar? Sim, sempre. E qual que é o fator do protetor solar? 50. Olha, prevenida! É, sim. Mas eu uso protetor solar, roupa que cobre não por causa do calor, né? Mas é mais protetor solar mesmo, chapéu, bonéu, essas coisas não. Não tenho esse costume. Neste ano, ainda em virtude da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde não vai realizar nenhum daqueles tradicionais mutirões de atendimento na cidade.